A Azul Energy, um consórcio que reúna ativos angolanos da Petrolífera Britânica BP e da italiana Annie, assinou ontem quatro contratos no valor de mil milhões de dólares para a construção de plataformas de exploração, produção e tratamento de gás não associado em Angola. Os contratos visam a construção de uma plataforma offshore de produção de gás no campo Maboqueiro e outra onshore de tratamento de gás no campo de Quiluma, consignados às empresas Saipen e ao grupo Antonini. A construção das plataformas terá duração de quatro anos e produzirá cerca de 330 milhões de metros cúbicos por dia ou 4 mil milhões de metros cúbicos por ano. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações. A moeda nacional registrou ontem uma apreciação de 0,20% face ao dólar, sendo que a taxa de câmbio média de referência se situou nos 428,730 Kwanza's por dólar. Em relação ao euro, o Kwanza depreciou 0,15% com o câmbio a se situar nos 444,058 Kwanza's por cada euro. O petróleo negociava em máximos de abril durante esta manhã, numa altura em que os investidores analisam as previsões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e da Agência Internacional de Energia, sobre o aumento da procura. O S-Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, ganhava 0,32% para 94,6 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas, valorizava 0,61% para 100,2 dólares por barril. Os principais índices bolsistas europeus negociavam em alta esta manhã, enquanto continuam as incertezas sobre a política monetária a ser implementada pela Reserva Federal Norte-Americana e os seus impactos na economia. Na Europa, o Eurostock 600, índice de referência da região, valorizava 0,373% esta manhã. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto